A Lerge aprova a autorização para flexibilizar uso de máscaras. CPI discute a participação da escola e da mídia no combate à intolerância religiosa. E instalada a frente parlamentar para analisar políticas públicas para a família. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O papel da escola, da mídia e das instituições de segurança pública no combate à intolerância religiosa foi discutido em audiência nesta terça-feira na Lerge. A última reunião da CPI, que apura crimes relacionados à intolerância religiosa no Estado, recebeu representantes da Igreja Católica, de religiões de matriz africana e da Secretaria Estadual de Educação. Para os participantes, o discurso de ódio propagado nas escolas, nas emissoras de TV e até em órgãos estatais estimula a rejeição e a prática de atos de violência. Edio da Silva Júnior, advogado e ativista de direitos humanos, afirmou que é preciso olhar para esses discursos com atenção, já que na maioria das vezes, segundo ele, todos os problemas da humanidade são associados à cultura, história e identidade da comunidade africana. Edio enfatiza que só um trabalho preventivo será capaz de mudar esse cenário e a educação escolar tem um papel estratégico nesse caminho. Como é que nós podemos mobilizar a educação escolar, a publicidade, a propaganda, a indústria cultural, a indústria cinematográfica, a TV aberta e a TV a cabo também? Como é que nós podemos mobilizar essas instâncias como instrumentos de criação de uma cultura de coexistência? Porque as religiões afro-brasileiras coexistem, nós coexistimos com todas as demais religiões. Eu nunca vi, eu tenho 60 anos, não quero me alongar, eu tenho 60 anos, eu entrei num terreiro de Umbanda, eu tinha seis. Então, são 54 anos de macumba, eu nunca vi um sacerdote, uma sacerdotisa do Canambéu, da Umbanda, criticando qualquer outra religião. Nossa religião coexiste num clima de respeito, que eu entendo que daí é o papel do Estado, garantir que todas as expressões possam se manifestar, no público ou no privado, num ambiente de coexistência, de respeito recíproco de cultura de paz. Também foi destacada a omissão das forças de segurança e até do Ministério Público, diante de alguns ataques às religiões de matriz africana no Estado. De acordo com o Édio, são registradas cerca de 130 ocorrências mensais de violência motivadas por intolerância religiosa em Nova Iguaçu e nada acontece com os agressores. A mãe, Márcia de Oiá, sacerdotisa de Umbanda da região dos Lagos, foi vítima de agressões verbais e ameaças por duas vezes em uma cachoeira em Sampaio Correia. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas a audiência no fórum foi cancelada. Eu não voltei mais à cachoeira por medo. Teve uma audiência no fórum que foi cancelada por ele dizer que não tinha advogado. E eu chorei muito, como até hoje, eu estou ainda no desespero. Não tenho coragem de voltar à mesma cachoeira que é pública, que é uma rua pública. Não tenho. Tenho medo. Medo de erguer uma bandeira branca da paz. Medo de subir a cachoeira com os meus filhos por um batismo. Eu sou muito emocionada. Desculpa aí. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, se comprometeu a apurar o andamento do processo judicial sobre as agressões sofridas pela mãe, Márcia de Oiá, e solicitou à Secretaria de Educação do Estado que encaminhe à comissão o conteúdo programático de ensino. A parlamentar lembrou que a reunião desta terça foi a última da CPI, antes da entrega do relatório final. Nós ouvimos quase 50 pessoas das mais diferentes áreas de atuação e dos mais diferentes credos. A recente manifestação do Papa Francisco através da Fraterra Tucci. E o Papa Francisco alerta que nesses tempos de divisões, nada melhor do que trocar esses embates pela amizade social e pela fraternidade. Acho que é esse papel que a comissão, a CPI, vai realizar. A fala do diácono Nelson Águia reforçou que o diálogo interreligioso é o caminho para construir pontes e uma cultura de paz. Nelson trouxe o exemplo da Igreja Católica, que tem trabalhado através da criação de conselhos e comissões regionais e já conseguiu consolidar boas relações com as religiões judaica, muçulmana, com a umbanda, o candomblé e o espiritismo. Nelson destacou a atitude inédita do Papa Francisco de escrever uma encíclica, documento mais importante da Igreja Católica, reforçando que, independentemente da crença, todos somos irmãos. Seria horrível. É com o outro, com a alteridade, é que eu aprendo, é que eu me construo, é que eu sou uma pessoa melhor amanhã do que eu fui hoje. Nós temos que construir diálogos. Eu agradeço muito, senhora deputada, e faço um gesto concreto aqui. Eu peço que nós possamos sempre construir diálogo, mesmo com aqueles que, infelizmente, estão buscando não diálogo. Foi instalada nesta terça-feira na Alerja Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a Família. Presidida pelo deputado Márcio Galberto, a frente tem o objetivo de garantir a valorização e a defesa da família. De acordo com o presidente, o grupo vai trabalhar em conjunto com os governos federal e estadual para implementar e fortalecer ações que reforcem e melhorem o vínculo familiar. Trazer políticas públicas voltadas para a família. Por isso também que hoje nós estamos aqui contando com a presença da secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, para que assim façamos uma parceria e ela traga toda a experiência que ela já adquiriu no governo federal para o nosso estado. Então nós vamos levar essas políticas para todo o estado do Rio de Janeiro, também com a parceria do governo do estado. Ao sairmos daqui, nós teremos uma reunião também com o governador Cláudio Castro. Então a intenção é essa, valorizar a família por meio de políticas públicas consistentes. Presentes na instalação, a secretária nacional da família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ângela Gandra, e a diretora do Departamento de Equilíbrio, Trabalho e Família da Secretaria Nacional da Família, Lília Nunes, foram homenageadas com uma moção de louvor e aplausos pelos relevantes serviços prestados à família. Gandra agradeceu a parceria da Alerj e destacou a importância de estreitar esses vínculos com os estados e municípios brasileiros, a fim de promover o bem-estar dos membros da família e fortalecer seus vínculos e habilidades parentais e sociais. Tudo o que nós fazemos para dar condições, por exemplo, um programa Equilíbrio Trabalho e Família, uma licença parental, o que nós dizemos? A qualidade de relação nas famílias, que eles possam se dar melhor, possam sair de casa bem para trabalhar, para estudar, voltar para casa e ser acolhido, dar para uma criança um lar onde ela seja amada, respeitada, cuidada, como para um idoso, como para um jovem. E eu vejo que o nosso desafio é que as relações dentro da família sejam melhores. Os parlamentares aprovaram proposta que autoriza o governo do estado e prefeituras a flexibilizarem o uso de máscaras. Acompanhe as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta terça-feira, os deputados votaram a proposta que institui no Rio o Fundo Soberano do Estado. Vinculado ao Poder Executivo, o Fundo Especial de Natureza Financeira e Contábil terá como finalidade construir uma poupança pública com recursos da exploração do petróleo e gás natural. A serem usados para garantir a sustentabilidade fiscal e financiar o desenvolvimento social e econômico do estado. O texto recebeu 63 emendas e retornou para análise das comissões. O estado do Rio de Janeiro está saindo da inércia, o estado que viveu desde 2014 uma crise muito grave, mas o estado recente de uma política de desenvolvimento econômico. E o fundo, nesse momento, dá essa oportunidade do estado pensar a economia para frente, fora da pandemia e fora do regime de recuperação. Eu acho que é importante, nós já começamos a discutir os possíveis investimentos realizados através do fundo para atrair mais investimentos. Eu acho que o fundo, a exemplo de grandes países que pouparam os recursos dos royalties, o fundo traz essa possibilidade de nós pensarmos o estado do Rio de Janeiro, de defendermos a ciência, a tecnologia, a inovação e a industrialização do estado. Consumidores que já tiverem autorização para compensação de créditos a partir da produção de energia solar podem ter direito a inscrever novos imóveis, urbanos ou rurais, com o mesmo benefício junto às concessionárias de energia. A proposta é de autoria do deputado Jair Bittencourt e busca incentivar o uso de energias mais limpas. O texto recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Já o deputado Dionísio Lins apresentou proposta para ampliar o número de clínicas médicas e psicológicas habilitadas para fazerem credenciamento junto ao DETRAN. O parlamentar quer que os estabelecimentos que tenham profissionais capacitados possam passar a emitir os laudos exigidos pelo órgão. O texto também prevê que o consumidor possa pagar pelos exames com cartões de crédito, débito, PIX e outras formas, além de dinheiro em espécie. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. O sujeito precisa de um atendimento, tem que pagar por esse atendimento e tem que implorar por esse atendimento porque não tem vaga. Porque o monopólio não deixava que é aqui, vai ali, etc. Então agora a população terá a vontade mais clínicas sem limitações. Empresas dos setores de comércio e prestação de serviços podem ser obrigadas a emitirem nota fiscal com o nome Fantasia dos Estabelecimentos. A proposta apresentada pelo deputado Pedro Brazão tem o objetivo de facilitar a identificação nas compras em faturas e notas fiscais. O texto recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Os parlamentares também aprovaram a proposta do deputado André Siciliano que autoriza o governo do Estado e as prefeituras a flexibilizarem o uso obrigatório de máscaras. A flexibilização será determinada de acordo com o avanço da vacinação e as orientações técnicas dos especialistas que integram a Secretaria Estadual de Saúde. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A Assembleia não está liberando a máscara, a máscara nós estamos remetendo à Secretaria de Estado de Saúde. Não é a política que está criando o critério, é sim a ciência. Então nós estamos remetendo aos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Durante a sessão também foram aprovadas a entrega de 25 medalhas tiradentes para homenagear atletas, técnicos e integrantes da equipe brasileira Paralímpica, que nos Jogos de Tóquio garantiram o melhor desempenho da história do país nos Jogos Paralímpicos. Acompanhe agora a agenda das comissões para esta quarta-feira. A Comissão de Turismo vai discutir às 10 horas da manhã a situação dos aeroportos do Rio e a retomada do turismo no pós-pandemia. A TV Alerj vai transmitir ao vivo a reunião. Também às 10 horas, a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário vai discutir o novo edital das barcas e a grade de horários das viagens entre as cidades do Rio e Niterói. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você. O Jornal da Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você.